Mesa de Bar Ei moça, eu sei que você tem o seu charminho Se você deixar, te dou muito carinho Prometo que você não irá se arrepender Eu sei que tá sozinha, eu já pesquisei Tá solteira no Facebook, já tem mais de um mês E aí o que tá faltando, vamos namorar Para de me olhar E vem beijar minha boca Se me der uma chance Eu vou te deixar louca Para de me olhar Já tô com água na boca Só te imaginar Nós dois tirando a roupa Ei moça Eu sei você me segue no Instagram Já sei que você é a minha fã Mas no fundo, no fundo, eu sei que você me quer Ei moça Eu sei que você tem o seu charminho Se você deixar, te dou muito carinho Prometo que você não irá se arrepender Eu sei que tá sozinha, eu já pesquisei Tá solteira no Facebook, já tem mais de um mês E aí o que tá faltando, vamos namorar Para de me olhar E vem beijar minha boca Se me der uma chance Eu vou te deixar louca Para de me olhar Já tô com água na boca Só te imaginar Nós dois tirando a roupa Eu sei que você tem o seu charme 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 Eu sei que você tem o seu charme